É o básico, velho. Ah, ele só reclama. Não, velho. Pelo amor deus, se eu não fazer o erro básico, velho. Agora vamos farmar, simbora. Jogo de outra lane. Rapaz, eu até que quero, mas... É difícil achar um jungle que tenha noção de jogo. Esse cara faz cagada, não ajuda. Já pensou se fosse um jungle que tenha noção de jogo naquela partida? Que só corresse atrás de kill? Certeza era derrota pra partida. Bora pegar o outro lado lá, velho. Perdeu mais de um minuto. Foi não, mais de um minuto. Foi... Foi poucos segundos, cara. Estamos de volta. Não deu nem um minuto e meio. Estou aqui já formando o outro lado. Está tranquilo. Eita, que delícia. Está livre, velho. Ei, mas corre. Não é de que não, cara. Recua. Vou tentar ajudar a pegar um kill por aqui. Oxe, estou cego. Eu vi um minuto e meio que não aceitou. Não, era... Quando eu entrei, era 28 segundos, cara, de jogo. Agora está com dois minutos e oito. Vou farmar aqui, velho. Deve estar um pouquinho difícil de conquistar. Pronto. Tem que pegar ali também, embaixo. Tranquilo. O FPS está caindo um pouco, cara. O FPS está caindo um pouco, cara. Agora fica lá sozinho, velho. Fiz o que deu, galera. Vou por Gina pegando os caras lá de frente, ó. Fiz o que deu, fiz o que deu, vamos farmar, bora farmar Pronto, bora vazar daqui O Mago é bom, Jeff, ainda bem Parece, parece, tá jogando errado não É coar, cara Vou pegar logo o Blue aqui por semana, velho Estão indo lá, estão indo lá, estão indo lá Tinha, eles morreram e falou pra tomar pro ataque Ué, what the fuck Tive que ficar protegido a vocês que morreram, otários Eu não E tal semana, tive que pegar o Blue Pum, pum Quase com o mato, velho Passou perto ali Não, agora lascou-se, velho O que deu, mas eu tô quase lascado aqui, velho Um do base, um do base, um do base Droga, 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 droga Vou tentar chegar lá, tem, mas não vai dar não, mulher maravilha é muito rápido pra isso, velho Vai vai torrer com ela mesmo, velho E com dois canhões, hein, canhões ali, velho Que porra é essa, porque ela tem dois ali Eita, tiro da broca do caralho Tive nem como contestar isso aqui Dragão é dele, hein, tive que defender aqui Eita, tiro da broca do barco Ataca, tiro da broca do caralho Eita, tiro da broca do barco Bora, 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 zucca. Ataca, ataca, ataca Vamos na vantagem de torres ainda. Foi só um em oito minutos. Agora sim, velho. É disso que eu tô falando, pô. Uma torre só nos oito minutos que caiu, velho. Os caras não. Perdendo torres mais cedo. Hack dos canhões, não é isso, velho? É, exatamente, João. Aquele negócio é tomar cuidado pra não ser gancada, né, velho? Quando um cara é gancada, a culpa não é do Django dele. A culpa é dele pro posicionamento dele e a falta de noção de jogo, tá ligado? Seu Django tem culpa se ele não te ajudar a gancar, pô. Nenhuma vez ele gancar. Nenhuma vez ele gancar e ele tem culpa em não te ajudar, pô. Agora que você é gancado, você não pode reclamar que morreu porque você é gancado. Boa. 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 é muito arriscado que eu fiz vale a pena não e eu fiz sem visão de jogo fui muito burro eu devia ter olhado se tinha mais alguém para me ajudar só tinha o tênis e depois chegou o zucco eu acreditei que teria vale também junto mas não tinha ela recuou mesmo com fulife ela recuou mas na culpa não foi dela foi minha agora o farm dela com o pessoal dela de mais ninguém tá conforme menor do que do suporte aí é barril e bora lá bora lá que dá bora lá que dá bora lá que dá bora que dá bora que dá bora que dá bora que dá batizando matou 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 avançar que eu vou avançar lá em cima cara eu vou avançar só um além não tem que lançar duas que é quatro caras mortos oi eu fui parar do lado vai Boa, boa, boa Eu acho que é uma boa calma Bora sim, bora Eu acho que é um meme Diz o니까 E por isso a gente eu acho que é um meme Fico feliz Eu acho que é um meme O que você acha? Sua equipe acabou destruindo uma torre Boa, mais, jogou muito, Matheus, até jogou fino, cara, jogou muito, Matheus, agora, eu gosto até disso, velho, disso que eu tô falando, pô, tem mais alguém pra contar no jogo, agora sim Preciso de blue, cara, agora foi God, agora foi God, espero que tenha blue deles ali, velho, porque eu tô zerado, foco o meu lá e eu tava longe, velho Morreu todo mundo, velho, não deu pra ajudar não, viu, agora vai ter safe, viu Caralho, viado, desgraçado o time todo ali, velho Vou levar aquela torre, a próxima eu protejo, mas aquela ali já era Humilde né, humilde, 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 vem peitar, derruba minha torre aí pai Humilde né, humilde, 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 vem peitar, derruba minha torre aí pai Chegue, venha, 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 venha ligeiro Ah não, não, vou levar lá em cima mesmo Ah não, venha, 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 mais um aí, venha derruba a torre ali, pô, chegue, chegue Qual é? Hahaha, perfeito otário Oxi, já foi essa época que a hora noob dizia, rapaz Ah, vai cagar, tu ia fugir, fugir não passou pela minha mente em um segundo, cara Ela!". A jogada aconteceu exatamente como eu pensei, todos eles juntos eu pensei, eu vou pócar com a primeiramara abilities Ahhhh, quem sabe a pessoa que passou a Brownlee Center! Ahhhh, a ouinta que passeu sal quoqueir que já mostrou na academia Um algum sobrevido era mais uma dos sentimentos que acabou de mudar Agora arrastei o porto ainda agora, euimoじゃ um o que não está Eu vouту ver o que é? Mike, você consegue alcançar os petos! É tudo embaixo da torre, pô. Achando que dava pra peitar o zil. Cagada não, pô. Joguei bem, hein? Vai limpar, já. Elogia aí quando eu jogo bem. Você só sabe falar mal quando eu jogo mal, né, velho? Vitória, galera. Ô, Matheus. Melhores momentos do migão, hein, Matheus? Bota aí, pai. Respeita essa história, cara. Onde está aí, galera? Diamante 1 tá na mão, hein? Oxe, eu jogo toda certinho, velho. Porque nem sempre tem time pra acompanhar. Só tem tempo pra acompanhar. Pô, lá, o MVP de respeito. E aquele quadraquill quase o pentakill. Só não foi o pentakill porque não tinha mais um, velho. Nice. MVP, papai. As estatísticas, as kills. Eu peguei 6 kills. E dei 9 assistências no jogo. Cara, só pra vocês terem noção, eu dei mais assistência do que o suporte, tá ligado? Dei mais assistência do que o suporte. Foi o que menos morreu no jogo. E dei 6 kills. Nosso suporte pegou muito a kill. Sacanagem. Pegou muito a kill. Ele tava farmando fino ali, velho. Eu acho que ele tava dando last hits em todas as tropas. Isso é errado. Por isso que ele ficou com farm tão alto. Meu dano causado foi de 27.8. Minha tá de participação foi de 57.7. Então é isso, galera. Pra quem tá assistindo esse vídeo no YouTube, live, rolando todos os dias. Links na descrição, essa parte já foi gravada ao vivo. E é isso. Ganko like, os bagaços aí. Inscreve-se. É nóis. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.